O SOS concluiu hoje a campanha do agasalho de 2018, que arrecadou cerca de 20 mil peças de roupas, superando a campanha anterior. Esse ano achei que foi um pouco melhor, porque nós tivemos parcerias melhores e mais parcerias. 835 famílias receberam as peças, totalizando 4 mil pessoas atendidas. A campanha também arrecadou cerca de 700 cobertores. Todos os anos o programa Selo Social mobiliza as empresas para que elas possam contribuir com cobertores quarta febre. Então a parceria do Selo Social com o Serviço de Obras Sociais é que as empresas se mobilizem e doem os cobertores. Então nós mandamos e-mails para todas as empresas e elas aderem à campanha entregando os cobertores, que são entregues aqui na sede da Secretaria de Assistência Social, todas as terças e quintas. Esse ano nós conseguimos mais ou menos 700 cobertores através da parceria com as empresas do Selo Social. E a gente gostaria até de agradecer as empresas que sempre se mobilizam e estão participando, que a gente consegue ajudar bastante gente aqui na assistência social. Todas as roupas que chegam ao SOS passam por triagem e são separadas por tipo e tamanho. Mesmo com o fim da campanha, quem precisa pode ir até lá solicitar a doação. Nós continuamos aqui no SOS o ano inteiro, não só no inverno, como no verão. Pode vir aqui terças e quintas, que sempre tem uma roupinha para dar.